Fazemos o máximo que seja, quero-vos dizer que este ano vamos estar a ser visitados por 30 mil pessoas, apesar de tudo não é um pouco assim. Significa que, apesar de tudo que comece a ter algum reconhecimento, já agora, em 6 de setembro, estamos para os estrangeiros que nos visitam no top 10 dos museus de Portugal. Também não são os estrangeiros tão mal conhecidos, até parece que são os mais conhecidos estrangeiros dos portugueses, e é verdade. Os museus de verão visitam os mais estrangeiros dos portugueses, mas de facto é um museu político, e isso já por si não é propriamente uma coisa muito, digamos, fácil, cómoda. É um museu histórico, e da história contemporânea também, enfim, não é assim uma coisa tão fácil de contar, ainda há muitos incómodos na narrativa da história contemporânea, há muitos problemas para interpretar, há outras formas, enfim, de interpretar a história contemporânea, e é o sítio museuizado onde, obviamente, nos chegam diariamente as pessoas que viveram este período como um período que foi para eles traumático, numeroso, o que são, obviamente, é que nós estamos acostumando a designar antifascistas, mas que não são só antifascistas, são pessoas que eram democratas, uns eram revolucionários, outros eram democratas, outros eram, outros apenas desejavam a liberdade, e todos eles lutavam, obviamente, por melhor sociedade, mais desenvolvimento, melhor democracia, mais liberdade.